Ok? Então peço para que vocês abram o seu material na página 47. Página 47 da postilha de introdução à teologia. O título Teologia Histórica e Suas Divisões. Aí vamos agora para o subtítulo História Geral. Primeiramente a frase de Griezmann Macken, J. Griezmann Macken. Quanto mais conhecermos de Deus, mais irrestritamente confiaremos nele. Quanto maior nosso progresso em teologia, mais simples e infantil será nossa fé. Ok? Então temos esse referencial desse autor quanto à necessidade de caminharmos com esse conhecimento, de não nos contentarmos na superficialidade, ok? Mas buscamos um aprofundamento e na verdade ele acredita na purificação. Então na página 47, História Geral, nós temos aqui a seguinte afirmação. História, na definição de Celso Lúpte, é a narração metódica dos fatos políticos, sociais, econômicos e culturais notáveis na vida dos povos e da humanidade em geral. Para Gilberto Cotrim, é a ciência que estuda a vida humana através do tempo. Segundo Silveira Bueno, é a narração crítica dos fatos da humanidade. Para Carlos Mota e Adriana Lopes, é a disciplina que nos informa sobre a vasta aventura da experiência humana. A palavra História, desde Heródoto, é o pai da História, dentre os grandes homens da Grécia que deram desenvolvimento a muitas áreas de estudo, temos aí Heródoto de Alicarnasso, ok? Este homem grego que a ele é atribuído ser o pai da História. 484 a 425 a.C. Está associada a ideia de informação, relatório, exposição. Para Clíder Greer Jr., o cristão maduro deveria apreciar a história, pois para citar exemplo, a queda, o dilúvio, o êxodo, a conquista da terra prometida, o exílio, a encarnação, a crucificação, a ressurreição, a ascensão aconteceram na história. E é interessante ele mencionar isso, porque em outras aulas eu também já apontei para essa questão de que a fé, a tradição judaico-cristã é uma tradição histórica, ok? Não estão fundamentados em mitos, não estão fundamentados em textos imaginários, tá certo? Em textos apenas metafísicos, vamos colocar assim. Mas mesmo eles sendo sobrenaturais, mesmo sendo revelados, tá certo? Manifestações da pessoa divina, do Senhor, de Deus, eles são percebidos na história. Então a Sagrada Escritura é um texto revelado. Moisés não esteve presente no ato criador, obviamente. Então quando ele registra os fatos, ele está o fazendo a partir da revelação divina, bem como a partir do aproveitamento de tradições que já estavam espalhadas, difundidas por toda a terra, mas que precisariam ser depuradas dos acréscimos que foram sendo agregados. Então muitos acréscimos, muitas mitologias foram sendo agregadas ao fato original. Então eles precisavam ser depurados e isso seria feito por meio do processo da direção divina, da composição do texto. Então o Senhor dirigiu Moisés ao longo desse processo de criação, ao longo desse processo de descrição daquilo que foi o ato criador e os fatos relevantes em continuidade, conforme foi sendo entregue por Deus a Moisés e registrado no livro de Gênesis, ok? Então temos aí a fé, a tradição judaico-cristã, desde a Antiga Aliança e adentrando para Nova, são percebidos na história, são fatos históricos, acontecem na história. Jesus Cristo é o Logos Divino pré-encarnado, criador de todas as coisas, mas ele se manifestou na história, ele encarnou, veio até nós, humanizou-se, tornou-se plenamente humano, afastado de qualquer contaminação do pecado, mas plenamente humano, vivendo dentro de um contexto histórico, de um local geográfico conhecido, está certo? Dentro de um contexto histórico percebido e registrado na história. Então o período da dominação romana no território da Palestina, sob o governo de Herodes, e vivenciou então todos aqueles eventos, realizou grandes obras, pregou, realizou grandes feitos miraculosos, entregou sua vida na cruz do Calvário e ascendeu aos céus. E a sua igreja também vai dar continuidade a diversos atos por ele ordenados, e esses atos serão também registrados em locais que podem ser averiguados posteriormente, a partir do trabalho arqueológico, por exemplo. Então você tem uns exemplos que eu cito em introdução ao Novo Testamento, é o trabalho de Ciro William Hansen, que era adepto da teologia liberal, alta crítica textual, e para comprovar as teses de que o Novo Testamento era uma produção tardia, e que estava esquematizado numa concepção dialética de tese, antítese e síntese, sendo Pedro a tese, Paulo a antítese e a Igreja Neotestamentária a síntese desses dois homens de Deus, colunas da Igreja, que estavam na verdade em contradição, que estavam na verdade numa quebra de braço entre eles, conforme visto por estes teólogos da teologia liberal deste período. Então Ciro William Hansen, que era adepto dessa teologia, parte para as terras ligadas aos textos do Novo Testamento, principalmente fazendo o itinerário descrito pelo autor Lucas, que é o companheiro de viagem de Paulo, chamado Médico Amado, e que é autor do Evangelho, que levacionou o Evangelho de Lucas, e também de Atos dos Apóstolos. Então Ciro William Hansen vai fazer aqueles trajetos, aquele itinerário descrito em Atos dos Apóstolos, pretendendo comprovar a inexatidão daquele texto, pretendendo comprovar com certeza de que de fato comprovaria, a inexatidão daqueles textos, de que aqueles textos estavam descrevendo lugares que não estariam de acordo com a geografia real, com a geografia que ele estava ali pesquisando, factual. Então ele estava certo de que ele ia provar que aquelas descrições são imaginárias, são fantasiosas, foram produzidas posteriormente, e que muitas daquelas cidades sequer seriam encontradas. E ele de fato, ao fazer aquele itinerário, ele se depara com algo que deixou ele extasiado, que deixou ele perplexo, que é a exatidão da descrição de Lucas em Atos dos Apóstolos. Quando ele vai percorrendo aquelas terras e vendo que aqueles sítios arqueológicos comprovam que de fato aquela descrição é exata, e que aquelas cidades de fato existiram, e ele ainda encontra alguns artefatos, conforme você vê no mapa, o Atos Históricos Geográfico de Paul Lawrence, da SBB. Se você pesquisar o trecho que fala acerca dessas descobertas arqueológicas do Novo Testamento, você verá que foram descobertos, inclusive, cacos, de um calçamento, pedaço que restava de um calçamento antigo, onde estava grafado o nome de uma determinada pessoa, a quem Paulo saúda nas cartas, e que ele diz que era responsável por determinada cidade, que era fazer parte da administração, da burocracia daquela cidade. E isso pôde ser comprovado arqueologicamente, através da descoberta deste calçamento, onde homenageava-se tal pessoa que havia patrocinado aquela obra, patrocinado aquela construção. Então você encontra artefatos arqueológicos comprovando descrições feitas no Novo Testamento por Lucas, que era acompanhante do apóstolo Paulo. Então, com isso você vê a historicidade da fé, a historicidade do Antigo Testamento, a historicidade do Novo Testamento, e você vê como é uma fé histórica, como uma fé que se manifesta em fatos reais, comprovadas historicamente, analisadas arqueologicamente também, que podem também ser analisadas a partir tanto da paleografia, que estuda os textos antigos, numismática, selos antigos, artefatos que têm símbolos. Então você tem diversos campos que contribuem, que são auxiliares da teologia, e que produzem elementos comprobatórios para suas narrativas. São narrativas que podem ser percebidas historicamente, que têm consequências dentro das narrativas históricas. Então, por isso que o teólogo deve respeitar muito o conteúdo histórico. Ele deve se dedicar muito, tanto no conteúdo arqueológico quanto histórico. Deve, de fato, aproveitar de todo o benefício que pode ser obtido com o estudo mais aprofundado da história, porque nossa religião é uma religião histórica. Ela não é fantasiosa, não é imaginária, não é metafísica, ela é histórica, ok? História da igreja, no núcleo da teologia histórica, estuda-se a história da igreja, a história das missões, a história das doutrinas, a história fundamental no movimento pentecostal. História da igreja, afirma Carnes, eu coloquei para você, o livro de Carnes, sob o nome dele é difícil de dizer, né? É, Erd Carnes. Ele compõe a história do cristianismo. História do cristianismo através dos séculos, isso mesmo. Então, é um livro muito bom, muito didático, muito fácil de leitura. Organiza muitos eventos. Ele é muito didático nisso. Ele organiza os eventos de uma forma extraordinária. Então, você ganha muito com a leitura desse material, tá? Ele contribui aqui, ó. O relato interpretado da origem, progresso e impacto do cristianismo sobre a sociedade, baseado em fontes arqueológicas, documentais ou vivas. Alderis Souza de Matos também escreveu. A história da igreja é a mais ampla das disciplinas que tratam do passado cristão. É o estudo da caminhada e do desenvolvimento da igreja através dos séculos. Somente tem aqui, por que estudar, né? Por que se rebruçar sobre essas importantes obras de historiadores? Eu cito pra vocês, inclusive eu vou colocar aí também, esqueci de acrescentar, Eusébio de Cesareia, tá? Não vou deixar de colocar pra vocês aí a obra de Eusébio de Cesareia. Quando você lê a história do cristianismo que está presente aí em Eusébio de Cesareia, você percebe alguns movimentos que foram registrados por esse historiador que podem ser observados novamente na atualidade. Então, a história às vezes ela se mostra cíclica. Então, alguns ciclos acabam se repetindo, tá? Não falando isso de uma forma mística, mas falando isso meio que como uma alerta, ok? Porque certos erros, se não aprendidos, se não analisados, se não entendidos, se não compreendidos, se repetem. Então, algumas situações em que a igreja entra em períodos mais pacíficos, mais tranquilos, ela termina por se corromper. Então, as pessoas, de modo geral, não se importam tanto com aquilo que está acontecendo, vão cuidar da sua própria vida, tá? As lideranças tornam-se mais relapsas, as igrejas começam a disputar entre si e não se unindo contra o inimigo comum, o mundo, a carne, o diabo. Elas começam a disputar entre si, vindo a trazer apostasia, e essa apostasia, muitas das vezes, será corrigida por Deus com uma grande perseguição. Então, isso, infelizmente, é cíclico. Desde a história de Israel, adentrando para a história da igreja. E, quando nós estamos conscientizados desse risco, nós começamos a nos comportar como atalaias, alertando quanto a essas duras consequências. Nos tornamos os profetas neotestamentários, que fizeram isso no Antigo Testamento, alertando contra a iminência do juízo divino, trazendo ao povo uma conscientização, para que se arrependam dos seus pecados. E nós, também, na atualidade, precisamos nos portar dessa mesma maneira. Como teólogos, como teólogas, sendo a voz profética na atualidade, falando, olha, a igreja já passou por esses períodos de apostasia, e seguido a essa apostasia, vem grande perseguição, como meio de Deus trazer, novamente, a conscientização quanto à necessidade de santificação, a necessidade de quebrantamento, de arrependimento. Inclusive, a lição que estamos estudando na EBD é bem interessante, né? Quebrantamento e avivamento. Então, é necessário quebrantamento para possibilitar o avivamento. Então, a história é muito relevante nesse sentido, de que nós tenhamos uma correta noção do desenvolvimento dos fatos, para que nós, observando aquilo que foi gatilho para um prejuízo, que tem acontecido em épocas mais antigas na história, sejam percebidos hoje, e sejam motivos para que nós venhamos a alertar todos aqueles demais que podem estar adentrando pelo mesmo caminho. História das missões. Missiologia é a ciência que tem por objetivo o estudo do cumprimento da grande comissão que o Senhor Jesus entregou à sua igreja. Justo Gonzales, outro historiador também muito importante, é a disciplina que estuda de forma sistemática e coerente tudo o que for relacionado à missão de Deus e comunidade da fé. Eu coloquei para vocês teologia bíblica de missões. Teologia bíblica de missões nos dá uma correta noção de como se desenvolveu esse processo para uma conscientização missionária, que às vezes parece que desde o dia em que Jesus Cristo deu a ordem e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, dali para cá houve um grande esforço missionário, quando na verdade, analisando a história, nós veremos que não. Houveram alguns picos de conscientização missionária seguido por um grande vácuo, um grande espaço em que isso foi abandonado. Então você tem as grandes missões da igreja quando a igreja começa a se institucionalizar, houveram grandes esforços missionários aos povos bárbaros, posteriormente houve um esfriamento desse esforço missionário, depois vai haver um grande esforço missionário em relação às Américas, em relação à reforma, houve primeiro uma falta de consciência missionária, até que um grupo dentre os chamados pós-reformadores, chamados moravianos, morava, se não me engano, é o que hoje, é um território que hoje está dentro do que se chama de República Tcheca, ok? Então houveram esses chamados moravianos, que depois obtiveram apoio do chamado Barão de Zizendorf, que começaram a desenvolver essa consciência missionária, a serem bastante ousados no campo missionário. As igrejas que estavam organizadas na Europa, a igreja na Suíça, calvinista, a igreja na Alemanha, luterana, a igreja oficial na Inglaterra, anglicana, num primeiro momento não esboçaram qualquer tipo de interesse missionário. Até, assim, a calvinista, até enviou uma missão aqui à Baía de Guanabara, que acabou sendo traída pelo capitão que era católico, havia se convertido, chegando aqui não aguentou a pressão, se reconverteu ao catolicismo, e os missionários acabaram por ser mortos. Mas foi um esforço missionário calvinista aqui na América do Sul, tá certo? Quando os franceses tentaram tomar a Baía de Guanabara, fundar a chamada França Antártica aqui na América do Sul, mas acabaram não obtendo resultado, né? Mas, posteriormente, as missões vieram ter um desencadeamento muito mais forte com esses grupos pós-reformistas e, principalmente, com a colonização da América do Norte, onde muitos desses grupos que não eram tolerados pela igreja institucionalizada, reformada, na Europa, vieram em busca de mais espaço, em busca de mais liberdade para sua expressão de fé aqui nas Américas, fundaram as colônias, as treze colônias, né? Muitas delas fundadas dentro desse viés religioso e passaram a desempenhar um trabalho missionário muito importante no mundo, vindo depois grandes nomes, né? Como o William Carey que desenvolveram, de fato, trabalhos missionários mais sistematizados. E aí, posteriormente, o movimento pentecostal que pode ser destacado pelo menos quatro ondas de movimentos missionários envolvidos com pentecostalismo. Uma primeira mais ingênua que não obteve muitos resultados, uma segunda que começa uma integração com outros missionários mais antigos, uma terceira e quarta agora com mais preparo, inclusive com a fundação de importantes institutos missiológicos que estudam uma teologia básica, um pouco de línguas locais, Então, as línguas dos povos que eles estarão em contato, né? Evangelizando e alguma estratégia de preparo missionário para o campo, quando eles vão desempenhar missões com mais eficácia na África, na Ásia, nas Américas, e fundar igrejas que posteriormente tornam-se igrejas independentes. Então, você tem esse exposto missionário e o preço que foi pago para esse desenvolvimento e como, de fato, isso teve que vencer diversas dificuldades, né? História das doutrinas, eu coloquei inclusive para vocês aí um livro excelente de Gerard Brey, História da Teologia Cristã, da editora Shedd, um livro enorme, muito bom, muito interessante. E outros que eu coloquei junto com ele, História da Interpretação Bíblica, também de Gerard Brey. É interessante você sempre se preocupar em ler literaturas de autores diferentes, tá? Então, você lê a literatura de um autor, mesmo que você goste muito dela, procure ler de um outro autor, também de editoras seguras, que tenha uma profissão de fé, que você possa entender como confiável, não busque obras de cunho herético, advindas de autores tidos como heréticos, ou apostatados, apenas consulte-os se você for comparar com outras literaturas com as quais você já teve contato. Então, tome cuidado quando você vai fazer a sua pesquisa para desenvolvimento do seu conhecimento. Então, faça leituras seguras, esteja seguro do que você está pesquisando, para que, posteriormente, você leia literaturas de fonte duvidosa e faça, então, a comparação e possa fazer a refutação dessas ideias equivocadas. Ok? Então, você tem aí essas duas obras, a história da teologia cristã, a história da interpretação bíblica, são muito interessantes para esta área de história das doutrinas. a teologia histórica estuda também a história dos credos, das confissões, das doutrinas. os historiadores cristãos, Robert Nichols, tem um livro dele, muito interessante, tá? Erly Carnes, Jesse Hubboldt, Bruce Shelley também, tem a história do cristianismo de Bruce Shelley, Martin Dreher, Justo Gonzales, citei, Carter, Lindenberg, Kenneth, Latourette, destacar os desafios da igreja nesses dois mil anos para manter ação doutrina. Heresias ameaçaram o cristianismo, a doutrina de Cristo foi uma das mais atacadas, negações da humanidade de Cristo, do ascetismo, polinarismo, etiquianismo, negações da divindade de Cristo, hebionismo, adocianismo, arianismo, a liderança da igreja para evitar heresias, erros teológicos foi definida e erros teológicos foi definindo seus credos, né? Ou eu creio. O termo refere-se às fórmulas pelas quais a igreja tenta resumir os ensinamentos. Então você tem, ó, credos apóstolos, século II, credo nisseno, 325, credo nisseno constantinopolitano, 381, credo calcedônia, credo de calcedônia, 451, e também a declaração de fé da Assembleia de Deus que foi promulgada recentemente, né? Com esses credos você sintetiza as verdades fundamentais com relação à fé cristã e você torna isso mais acessível a um número maior de pessoas que talvez não possa, não tenha condições, não tenha capacidade de fazer a ampla pesquisa que você está fazendo. Então com isso você resume nessas declarações de fé, nesses credos você resume a doutrina. Então por isso que elas são relevantes, né? E é interessante também seu estudo para percebermos aí toda a necessidade, né? da sua produção e os desafios que elas estavam enfrentando, né? Contra o que elas estavam se posicionando. Se você tiver esse conhecimento você vai perceber que certas seitas de hoje e de hoje reproduzem heresias já combatidas na Antiguidade. Cito testemunhas de Jeová que refletem aí erros do antigo arianismo, cito o unicismo que reflete também erros que já foram refutados na Antiguidade, ok? Adventistas do sétimo dia também reproduzem alguns erros e produzem até outros que também já passaram pela análise e refutação de apologistas importantes da história cristã, tá? Dimensão prática da teologia Teologia estou na página 55, tá? A teologia prática ou teologia ministerial ou ainda a teologia prática em síntese refere-se a teologia que valoriza a ação correta e não simplesmente a doutrina correta. A dimensão prática da teologia era a prioridade do ministério de Jesus. Muitos corações eram solos duros, rados, espinhosos e portanto frutíferos. A lição do solo duro de Lucas 8, 5 e 12 ensina que o diabo se empenha para evitar que a palavra penetre no coração e transforme a vida das pessoas. Ele também semeia joio no meio do trigo arrebata a palavra semeada a lição do solo raso revela que muitos recebem a palavra com alegria mas desviam-se por provação engano do pecado doutrinas demoníacas já a lição do solo espinhoso destaca os espinhos crescem juntos e focam os frutos Jesus procura o solo fértil apto a viver a palavra a produção das demais áreas da teologia se torne relevante se não puder ser praticada no âmbito do ministério e na vida dos cristãos na igreja e na sociedade a teologia deve contribuir para a compreensão e prática de uma vida de regeneração santificação edificação e serviço aos homens com a liderança pastoral como a liderança pastoral ajudará a igreja na prática da ação correta usando diversos recursos como homilética aconselhamento e educação cristã essa tríade é especialíssima homilética aconselhamento e educação cristã então a homilética é a arte da produção desses esboços que vão entregar conteúdo teológico por meio da pregação então em vez de ser um grande seminário de teologia você vai esboçar esses conhecimentos profundos fundamentando num texto bíblico e entregando na forma de uma pregação quer seja na estrutura temática onde o tema é que rege toda a produção do esboço quer seja de uma forma textual onde um pequeno texto é selecionado e ele pode ser associado com outros textos que estão trazendo esclarecimento maior sobre aqueles pontos de subdivisão ou numa forma expositiva na qual você pega uma grande perícope e vai analisando ela exegeticamente ponto a ponto e comunicando esse conhecimento à igreja então a homilética o aconselhamento ligado à teologia pastoral você tem aí uma uma vertente você tem aí uma subdivisão da teologia a ética pastoral que pode trazer aprimoramentos nessa prática da vida pastoral no aconselhamento por exemplo técnicas técnicas necessárias cuidados necessários a ética necessária para essa prática para que você possa estar ajudando a pessoa a enxergar enxergar biblicamente a solução para os seus problemas então quando a pessoa se aproxima abre espaço para esse trabalho de aconselhamento você pode conduzi-la por meio da Sagrada Escritura a compreensão correta para a solução para o desenvolvimento de práticas que vão trazer melhoria para a sua vida cristã então você tem aí homilética teologia e prática da pregação teologia do ministério pastoral você tem trabalho muito importante dentro de ética pastoral aconselhamento pastoral todas essas estratégias que podem ser associadas inclusive a elementos da psicologia elementos da psicologia que podem ser tomados de empréstimo eu cito aqui para vocês falando dentro dessa questão da psicologia inclusive vou postar para vocês o livro vou postar Eusébio de Cesaré e também vou postar psicologia pastoral mas eu cito para vocês para que vocês tenham um conhecimento mais seguro em relação aos cuidados necessários para com a psicologia as palestras de David Hunt as palestras de David Hunt você pode encontrar no canal CACP porque estou citando porque ele nos conscientiza quanto a psicologia David Hunt fala abertamente não existe psicologia cristã ok não existe psicologia cristã o que existe cristãos com uma teologia sadia fazem uso de certas técnicas da psicologia como meio de ajudar terapeuticamente tá então um pastor que estuda psicologia faz seu mestrado seu doutorado está seguro em relação àquelas técnicas terapias doutrinas da psicologia ele vai adaptar isso tá filtrando ela a partir de uma cosmovisão cristã mas os grandes nomes da psicologia não são cristãos os grandes produtores de material psicológico geralmente não são cristãos agora na atualidade nós temos muitos cristãos sadios seguros inteligentemente preparados na teologia que podem filtrar tá esse material psicológico para aplicar dentro de um contexto cristão obedecendo submetidos a uma cosmovisão cristã então isso eu acredito que de fato possa acontecer mas temos que ter também a conscientização de que a psicologia não foi produzida dentro de um contexto cristão tá então é por isso que David Hunt diz que não existe psicologia cristã é necessário fazer esse equilíbrio né ver esses ver esses críticos e assim ter uma ter uma um posicionamento moderado tá um posicionamento moderado em relação a isso parte da crise se deve a aversão à psicologia motivo de muitas controvérsias psicoterapia e bíblia são vistas como incompatíveis a psicologia seria anticristã e refratária a suficiência da bíblia a cultura terapêutica tem sido vista como ameaça é possível empregar a psicologia de maneira saudável o conselhamento visa ajudar aos outros em todo e qualquer aspecto da vida dentro de um relacionamento de cuidado é ajuda que alguém com certa preparação presta a outro por meio de um relacionamento de cuidado investir em conselheiros é vital a teologia prática tem um papel importante pregação educação cristã e aconselhamento são instrumentos que aplicados corretamente são bênção às pessoas e às igrejas porque eu estou dando esse alerta inclusive ele está aqui fazendo essa aproximação com a psicologia como de fato eu também estou abrindo essa possibilidade de haver um filtro cristão de uma cosmovisão cristã sobre a psicologia desde que você conheça bem a teologia e a psicologia tá mas por que é necessário certas ressalvas porque se você partir para uma linha de confiança em qualquer abordagem psicológica você vai estar expondo a si e a outras pessoas a muitos riscos que linha de pensamento psicológico você vai estar submetido quando vai a um especialista na área a um psicólogo behaviorista por exemplo ou minha comportamental de borros skinner tá ou de outros autores que também estão trabalhando nessa área ele vai por exemplo é numa linha de pensamento que encara o ser humano como um ser desprovido de espiritualidade ele não dá qualquer tipo de possibilidade à espiritualidade mas simplesmente é chamado estímulo resposta tá então ele vai dentro dessa linha pensar que tudo aquilo que o ser humano vai entregar como resposta a um determinado estímulo resume toda a possibilidade de seu comportamento então ele vê a pessoa quase como uma máquina tá então é nesse sentido que ele vai trabalhar essa questão do estímulo resposta você apenas vai enxergar o homem desprovido de qualquer aspecto de espiritualidade totalmente diminuído a esta estrutura básica que aproxima-se quase de uma máquina então você tem a linha do behaviorismo você tem outros importantes contribuintes como estou quase lembrando aqui do nome dele Simon Freud tá e aí também vai desprivilegiar essa questão do aspecto espiritual não encara que o homem tem em si um elemento imaterial um elemento metafísico que podemos chamar de espírito e alma tá então ele vai descartar essa possibilidade e aí outros que talvez tenham uma tendência que dê alguma abertura a possibilidade do espiritual aí falamos de Carl Jung só que Carl Jung também está muito misturado com uma visão pagã então dentro da sua proposta você vai perceber ali muita influência de paganismo tá então mesmo que haja uma possibilidade espiritual esse espiritual está muito contaminado com uma visão bastante paganizada então com isso você tem algumas linhas de pensadores importantes na psicologia que vão trabalhar dentro desses pressupostos esses pressupostos rejeitam doutrinas fundamentais da Sagrada Escritura como por exemplo da antropologia bíblica que entende que o homem é composto de a partir de uma tricotomia ou de uma dicotomia ele é corpo ele é corpo e alma tá sendo alma e espírito intercambiáveis uma visão dicotômica ou tricotômica ele é corpo alma e espírito mas alma e espírito sendo elementos imateriais então a psicologia esses pensadores trabalham somente com o corpo e aí a neurociência vai explicar o cérebro e as funções cerebrais a partir de mecanismos tá quase encarando o ser humano como uma máquina uma máquina biológica né uma máquina composta de carne e elementos outros elementos biológicos como enzimas e por aí vai né e outros componentes que vão ser manipulados principalmente adentrando aí para a psiquiatria manipulados através de medicamentos tá então vai haver uma mais uma tendência terapêutica na psicologia e medicamentosa dentro da psiquiatria tá então com com isso você precisa entender que não é que rejeitamos totalmente qualquer contribuição que possa haver da psicologia mas temos que olhar com ressalvas temos que olhar com cuidado tá então olhando para essa questão né dessa tríade de dentro da teologia prática a homilética principalmente né uma acredito eu é a que mais trabalha bem esse âmbito da teologia prática porque você cresce no conhecimento teológico e organiza esse conhecimento necessário dentro de uma ministração uma pregação que tem que estar fundamentada bíblicamente bem estruturada para que tenha começo, meio e fim então ali você pega todo o conteúdo teológico e dá ele uma razão prática né você de fato vai aplicar aquilo à vida da igreja uma mensagem que vai conscientizar a igreja chamar a igreja ao arrependimento chamar a igreja a uma atitude necessária vai de fato colocar esta prática de uma forma bem ressaltada dentro desse dessa estratégia na estratégia da a constituição do sermão e a sua aplicação dentro da pregação teologia ministerial como eu falei é o conselhamento o conselhamento pode trazer certos auxílios da psicologia mas com cuidado com ressalvas e a educação cristã acredito que é das áreas mais importantes porque através das diferentes estratégias didáticas você agora vai assumir o papel de um formador você vai assumir o papel agora de um discipulador então a educação cristã ela não pode se deixar ser apenas teórica ensinar apenas elementos teóricos para aqueles que estão diante de você mas ela desafia o educador cristão a ser também um discipulador e o discípulo é um seguidor o discípulo não só ouve as mensagens o discípulo segue o exemplo então vide cristo e os seus discípulos inclusive alguns até qualificam a estratégia de cristo como peripatética então a escola peripatética é aquela onde o ensino também seguia-se a prática então as pessoas viam de fato aquela filosofia sendo aplicada num plano prático uma praxologia uma aplicação prática das ideias então este elemento didático peripatético observado na Grécia alguns entendem que é muito semelhante o que cristo fazia em relação aos seus discípulos quando ele chamava os discípulos para o campo de ação então ele fazia o que ia nas cidades deles abordava enfermos era abordado por enfermos por endemoniados disputava com fariseus saduceus escribas era consultado por muitas pessoas ia a reuniões onde haviam embates haviam problemas polêmicas criadas ali por diferentes pessoas era abordado por pessoas que eram gratas a ele e se posicionava diante dele em adoração e ele recebendo essa adoração dava comprovação de que ele abonava essa atitude então com isso você vê as ideias de cristo estão sendo observadas num plano prático não são apenas teorias ele não chamou os discípulos para uma sala de aula para um cenáculo onde ele deu um curso intensivo de três anos e meio e eles produziram conteúdo escrito fizeram provas receberam certificados e agora iam se virar para traduzir isso dentro de um plano prático negativo eles tiveram três anos e meio de uma teologia teórica e prática simultaneamente onde Jesus pregava e ensinava você vê os grandes sermões do monte você vê os grandes sermões proféticos as grandes parábolas de Jesus Cristo e essas parábolas eram observadas dentro de uma realização num plano prático Jesus deixava claro para eles quem estava sendo enquadrado dentro daquelas explicações Jesus dá a parábola por exemplo da vinha o senhor mandou seus funcionários eles pegaram os funcionários e mataram mandou outros funcionários também mataram esses outros funcionários posteriormente mandou seu próprio filho e os donos aqueles que haviam se apoderado da vinha disseram agora ele mandou seu filho matemolos matemolo e nos apoderemos definitivamente da vinha Jesus estava falando das os grupos de profetas que foram sendo enviados ao longo da história para alertar Israel e que foram sendo rejeitados por eles e posteriormente enviou seu próprio filho que ali está ensinando falando realizando milagres e por eles também será morto todavia a vinha será tirada deles como foi assim na parábola e entregue a outros esses outros são a igreja Jesus acabou de falar teoricamente mas demonstrar também praticamente daquilo que ele estava ensinando então você tem aí o processo didático por excelência o educador cristão precisa levar isso em consideração de que ele não é somente um comunicador de teorias ele é um discipulador ele é um exemplo vivo daquilo que ele ensina ele precisa ensinar e exemplificar com sua própria vida e a gente parte para o encerramento que é esse adendo aqui esse adendo que é fundamental que é muito relevante inclusive eu já passei para vocês livros referenciais em relação a isso teologia geográfica geográfica e arqueológica então a teologia geográfica ela vai nos situar nós estamos muito longe das terras bíblicas do contexto e a teologia a teologia geográfica ela vai ser uma grande ferramenta de contextualização tá onde está Israel qual o tamanho quais são as divisões de Israel o que é o mar da galiléia o rio jordão o mar morto tá esdraelon é cafarnaum quais são esses contextos o caminho do mar é o Sinai a cadeia do Oreb tá certo todo o trajeto da peregrinação então quando você apresenta os mapas e as imagens que você tem disponível para esses lugares você cria um quadro não é só um texto frio é um texto situado num quadro de eventos num quadro de lugares de geografia então a geografia bíblica é fundamental é fundamental tá geografia bíblica pode ser geral trata dos fatos geográficos e humanos rios, montanhas etc regional se ocupa da área da superfície terrestre local das viagens missionárias de Paulo física espaço terrestre tá climatologia é biogeografia hidrologia hidrografia humana arqueologia o estudo das coisas antigas arqueologia bíblica dedica-se ao estudo científico realizado através de escavações análise divulgação de evidências de culturas civilizações pertencentes a período bíblico isso aqui a geografia bíblica tem sido na verdade um grande elemento apologético que tem fechado a boca de muitos críticos que atribuíam a bíblia falsas narrativas dizem que a bíblia ela inventava muitas falsas narrativas descrevendo povos que nunca existiram então é interessante você dar uma lida na história da arqueologia bíblica para você ver o grande triunfo das evidências arqueológicas como de fato a bíblia ganhou um referencial de autoridade acadêmica muito importante dentro das descobertas arqueológicas teologia econômica teologia e economia riqueza pobreza negócio consumo emprego etc envolve a teologia e economia existem muitos livros sobre bíblia e economia bíblia e posse judaísmo e dinheiro ou capitalismo capitalismo e protestantismo economia e religião etc dinheiro é um tema bíblico são mais de 3200 referências a finanças na bíblia o antigo testamento menciona cerca de 2095 incluindo bens herança propriedade mais de 700 passagens refere-se a conceito de riqueza o assunto sobre o qual Jesus mais falou com exceção do reino de Deus foi sobre dinheiro Ivone Reime observa que a vida das pessoas em tempos bíblicos estava vinculada às relações econômicas e aí vai diversas outras citações finalizando na página 65 o diálogo entre teologia e economia é essencial a economia ainda no século XXI será de importância crucial a teologia a humanidade Padilha orienta o crente a incursionar com lucidez em temas econômicos equilibrada leitura econômica das escrituras com a formação da sociedade capitalista torna-se cada vez mais necessária entre o povo de Deus inclusive desfazendo equívocos exegéticos quando algumas pessoas vociferem por aí o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males né e aí você muitas das vezes as pessoas colocam como que o amor é que o dinheiro perdão as pessoas colocam que o dinheiro é a raiz de todos os males então a frase que geralmente as pessoas colocam é o dinheiro é a raiz de todos os males o dinheiro é a raiz de todos os males quando na verdade você se você buscar pelo texto você encontrará o amor ao dinheiro então há uma diferenciação porque se o dinheiro em si é a raiz de todos os males ele é intrinsecamente mal ok então ele é mal por si mesmo não haverá um uso bom do dinheiro porque ele é mal por si mesmo ele é intrinsecamente mal o dinheiro é a raiz de todos os males essa é a frase que geralmente colocam mas buscando no texto e vendo que na verdade o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males você verá que o dinheiro na verdade ele tem um status neutro ele não é nem bom nem ruim como uma faca não é nem boa nem ruim pode ser usada para o bem descascando frutas e fazendo produzindo alimentos ou pode ser usada para ser enfiar na barriga de alguém e cometer um assassinato então ela por si não é boa nem má é o uso que se faz dela assim também o dinheiro ele é neutro ele é apenas uma forma mais facilitada de troca em vez de você fazer o escambo que era troca de materiais de víveres né então trocava assim um saco de feijão por dois sacos de trigo dois sacos de trigo por quatro bodes quatro bodes por uma vaca então em vez de se fazer o escambo pega-se esse dinheiro que era primeiramente lastreado pelo ouro e depois com a advento dos bancos centrais ele é lastreado somente dentro de cartas de crédito e tudo mais né então você pega um pouco de história da economia você vê isso aí então o dinheiro é neutro ele é apenas uma forma facilitada de troca e aí é o amor pra ele que torna-se um problema porque aí você vai fazer dele o seu objetivo central o seu objetivo final tá e aí é aí onde mora o problema como aquele que foi abordado na parábola né direi ao meu coração come bebe e folga porque o que tens é para muitos dias e aí uma voz diz louco o que tens hoje o senhor te pedirá a tua alma e o que tens preparado para quem será então quando você olha para esta reprimenda que ele toma você percebe que ele colocou seu coração no lugar errado então onde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração e ele colocou seu coração no dinheiro se colocou seu coração no dinheiro ele não serve a Deus e sim a mamão Jesus Cristo disse não pode servir a Deus e a mamão você ou serve a Deus seu coração está em Deus e o dinheiro é apenas um mecanismo de troca por meio do qual você oferta na igreja você adquire bens você ajuda pessoas você proporciona bem estar a sua família mas o importante não é o dinheiro em si e sim beneficiar a obra de Deus abençoar a sua família ajudar outras pessoas este aí está o centro e o dinheiro é apenas um meio pelo qual isso é alcançado está certo então ele é neutro então não é o dinheiro que é a raiz de todos os modos sim um amor ao dinheiro quando o dinheiro se torna o centro da sua vida como dizem o dinheiro é um bom escravo mas é um péssimo senhor então se o dinheiro é seu escravo ele trabalha para você você é que manda nele então você vai administra-lo mas ele é um péssimo senhor se o dinheiro for seu senhor você vai viver em função dele e aí você vai matar roubar sequestrar enganar mentir ludibriar para quê? para atender ao seu senhor chamado dinheiro ou mamão então Cristo disse não pode servir a dois senhores ou Jesus ou Deus ou mamão por isso a teologia da prosperidade é tão abominável é porque ela coloca todo o centro da fé da pessoa no dinheiro na prosperidade e aí qualifica dentro daquilo que Paulo disse aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais os mais miseráveis dos homens tá teologia e sociologia a sociologia é uma disciplina útil à teologia para Reinaldo Dias sociologia é o estudo sistemático do comportamento social dos grupos e das interações humanas para Cristina Costa é a ciência que estuda a sociedade humana pois há necessidade de compreensão do homem e sua vida de grupo a igreja não existe no vácuo a sociedade passa por muitas transformações a vida social humana tem importância primária também para os cristãos a sociologia ajuda nos estudos científicos das relações sociais então tanto sociologia quanto antropologia tá as duas são matérias que são auxiliares você a partir do estudo da compreensão destes dados que explicam melhor a complexidade da sociedade humana você pode trazer a igreja uma conscientização para que ela não esteja alienada quanto aos movimentos sociais de sua época a igreja precisa entender em que contexto ela está inserida ela está no interior está numa região periférica numa região central está trabalhando com um público mais letrado mais iletrado mais rico mais necessitado tá certo mais empobrecido então ela precisa entender o contexto no qual ela está inserida porque a sua ação será planejada de uma forma mais estratégica mais inteligente como ela vai proporcionar a essas pessoas uma ponte de contato com o evangelho é através de ações sociais com cesta básica e outros serviços é através de cursos é através de pregações é através de outros projetos como teatro música há certos seminários palestras aconselhamento pessoal então ela vai trabalhar estrategicamente por isso que ela se vale de informações do campo da sociologia são matérias auxiliares que vão ser aproveitadas principalmente pela missiologia a missiologia vai ganhar muito com o aproveitamento desse tipo de dados encerramos a nossa aula na página 66 e 67 teologia e psicologia as polêmicas envolvendo psicologia e teologia são diversas existem críticas severas a aqueles ou aquelas que aproximam essas duas áreas do conhecimento a psicologia teria espaço apenas em uma religião anticristã pois nega a suficiência da bíblia por outro lado não é difícil encontrar empenho em aproximá-las com a devida cautela apesar das críticas existem publicações sobre psicologia e religião psicologia e espiritualidade psicologia da religião etc aliás dizem o tempo psicologia foi empregado pelo teólogo Felipe Melanchthon que foi continuador de Lutero interessante em síntese a psicologia analisa o desenvolvimento humano a percepção a motivação a memória aprendizagem consciência o pensamento a emoção as psicopatologias a linguagem as bases sociais e fisiológicas do comportamento embora se diga que não há uma psicologia cristã que de fato não há e portanto aconselhamento deve ser bíblico e não psicológico é inevitável os benefícios que psicólogos cristãos tem proporcionado às igrejas e à sociedade a psicologia pode ser útil para promover saúde mental emocional e espiritual de pessoas cristãs ou não cristãs a teologia tem muitos desafios um deles é saber com qual ciência poder estabelecer diálogo de maneira crítica e benéfica veremos durante este curso outras parceiras e rivais interessante né como ele conclui aqui falando especificamente sobre essa aproximação de psicologia e teologia ok ela poderá ser aproveitada sim algumas técnicas serão úteis com certeza desde que desde que subordinado a uma cosmovisão cristã quando algum membro membra do cristianismo adentra por exemplo uma teologia liberal que enxerga a bíblia a partir de uma visão de desmitologização que adota pressupostos antissobrenaturalistas humanistas iluministas ele não vai ter dificuldade em concordar com muitos pressupostos psicológicos que afrontam diretamente as bases bíblicas a espiritualidade tá certo a verdade do sobrenatural o elemento espiritual dentro da antropologia humana ok então é necessário utilizar com ressalvas é necessário filtrar tudo aquilo que venha desse âmbito da psicologia e submeter a uma cosmovisão cristã tá certo a uma perspectiva bíblica sadia uma perspectiva bíblica que respeite a sagrada escritura como autoridade que respeite Deus como autoridade final então se dentro desse contexto a psicologia poderá ter algum uso mas fora disso ela causará grandes danos inclusive temos visto aí muitos que adentraram esse caminho e apostataram da fé certo então temos exemplos muito recentes disso pessoas que eram tidos como grandes psicólogos cristãos que estavam ajudando um monte de gente daqui a pouco quando você vai ver eles na verdade estão apostatados da fé e estão defendendo certas posturas que são completamente anticristãs ok então encerro aqui a matéria de introdução a teologia agradeço por você ter caminhado junto comigo ao longo desse aprendizado peço para que você continue tá certo firme no seu curso passaremos agora para teontologia e que Deus continue abençoando a você em nome do Senhor Jesus brevemente esse conteúdo estará disponível no canal teológico peço para que você curta o vídeo compartilhe e inscreva-se no canal compartilhe o canal para que mais pessoas possam estar aderindo e o canal ganhe mais relevância assim mais pessoas possam ter contato com conhecimento bíblico seguro sadio subordinado a autoridade das Sagradas Escrituras muito obrigado que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus abençoando abençoa 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 abençoa